Olha que legal, gente, foi o meu Snap. Ah, mas o negócio de Snap, Solange, eu vou te falar, vicia, né? Antes nem existia, né, esse negócio de rede social, né? Agora a gente não consegue ficar sem? Por que será, né, Sol? Com o WhatsApp, lembra? WhatsApp, lá. Aí é bom, porque aí vocês conversam com a gente, né? Mas o negócio de Snap, são as besteiras, anti-vicia, né, gente? Porque é louquinho. Porque é louquinho. Oi, gente, quinta-feira. Nossa, tá voando a semana, né? A gente tá juntinho de você, como a gente ama esse momento juntinho de você. Um assunto bem legal, presta atenção, presta atenção. Foi um assunto pedido por vocês aí de casa também. Então, fica atento aí no programa. Mas antes, Pedro Mariano, bora nós. A mensagem que escreveu hoje foi o Luquinha. Então, presta atenção no toque que ele quer dar pra você. Quando pedimos a Deus paciência, que a gente pede, né? Ele nos atende, dando oportunidade de aprender, de exercitar calma na nossa alma, no nosso coração. Por isso, então, se você tá passando por alguma situação, aquieta aí o seu coração, descanse, que ele é o seu Deus. O tempo de espera vai definir o tamanho da sua vitória. Então, às vezes, esperando muito tempo, mas a vitória é maior ainda. Linda mensagem, viu, Luquinha? Parabéns aí. Conta pra gente o que tem no programa hoje. Só, e hoje a gente vê que relator dá parecer favorável ao afastamento de Dilma Rousseff, uma mãe que jogou filhos de um prédio em incêndio e a piada mais sem graça do ano de 2016. Quem tá em casa participa de várias maneiras. Ao vivo, liga no 3922 1387. Escreve a pergunta ou pelo WhatsApp no 997167989 ou pelo facebook.com barra Falando Nisso Band. Lembrando que você pode gravar seu vídeo, também mandar sua pergunta, dúvida pelo aplicativo da Band. Você é na Band Vale. E eu tô aqui nessas redes sociais porque a gente vicia mesmo, né, gente? Ainda mais quando vocês participam com a gente, conversam e também dos nossos sorteios, que amanhã já tem sorteio. Você pode levar pra casa um kit completo da Cooper com vários produtos pro seu café da manhã. Você vai marcar três amigos e colocar as hashtags Falando Nisso Band e Cooper. Então, você vai no Instagram que tem essa fotinho lá e você pode fazer isso, tá? No nosso Face, são vários prêmios mesmo. Presta atenção. Cinco pares de ingressos do melhor cinema da nossa região, o Kinoplex Vale Sul. Pra concorrer, você vai curtir e compartilhar a foto. Cinco pessoas serão sorteadas, cada uma leva um par pra casa. E o Dias da Mãe já tá aí, já chegou. E você pode dar um presentaço pra sua mãe, junto com o nosso programa e o Estúdio Arte Fotografia. Com um álbum de até 50 fotos. Você vai concorrer também, é fácil demais. Curtiu, compartilhou, pronto, gente. Você e sua filha ou seu filho também podem ganhar, além desse álbum super bacana, gente, uma transformação completa no Salão de Beleza Deluxe, no Vale Sul Shopping. Tem no Vale Sul e no Aquários. A promoção é pro Vale Sul Shopping. Pra concorrer, você vai curtir e compartilhar aí esse dia de rainha e de princesa ou príncipe, né? E pronto, também, sexta-feira, já sorteio. Prêmios incríveis pra você, pra sua mãe. Bora, então, participar, que é muito fácil, né? E também bora conversar bastante, porque hoje é dia de beleza e saúde. Pois é, dia de beleza, principalmente saúde. Você já sentiu aquela sensação estranha, sabe, que pesa, que dá uma pontada desagradável aqui nos quartos? Os quartos é o quadril, sabe do quê? Minha avó chamava de quarto. Pois é, Solange. Tem gente que, às vezes, não consegue nem sentar, nem ficar de pé e nem deitar. A pessoa não sabe como que vive de tanta dor no quadril só. E por que que o problema nos quadris é mais sério nos idosos? Será que realmente é mais sério nos idosos? Tem jeito de prevenir isso? Quais os tratamentos aí? Ele tá aqui de volta, a gente tá tão feliz, doutor Fabiano Moura, ortopedista. Quanto tempo, agora só viaja, viaja. Mas tá certo. Tá viajando pra aprender, né? Obrigada, doutor. Ensinar a gente depois, né? Obrigada, doutor. Fica à vontade. Congressos e congressos internacionais. Leva nós, né, gente? Pode levar, né? Pra participar, pra ensinar a gente aqui. Pode ligar, pode participar, porque já tá cheio de perguntas sobre quadril, né? A gente não lembra que a gente tem quadril, só lembra quando dói. Não é verdade? Total. É feito o dente, a gente só lembra quando dói. A pergunta que eu faço pra você, a primeira pergunta, Fabiano, é assim, o que que a gente faz que pode trazer problema pro nosso quadril? E se isso pode prejudicar quando a gente vai ficando mais velho, etc e tal? Tá. Boa tarde aí pra todo mundo. O que você pode fazer pra prejudicar seu quadril? Uma das coisas que eu costumo brincar nesse sentido é assim, não fazer nada. Isso, depois de uma certa idade, depois dos 50 anos. Se você não acompanhar, se você não pesquisar e você, qualquer probleminha que você tivesse, atuar igual, ah, uma dor de dente, eu só vou realmente procurar ajuda quando doer. Aí, talvez, quando descubra alguns problemas, já vai estar tarde. Então, você não fazer um exercício, ter um sedentarismo muito grande já é uma atitude negativa. Você não tomar uma medicação necessária, se for o caso, se o paciente for portador de artrose ou de osteoporose, já é uma atitude negativa. E os excessos? Um excesso de exercício, um exercício com muito peso, um exercício não bem orientado. Isso, você está tomando atitudes que podem prejudicar, sim, seu quadril. E a gente vai dar orientações pra você também cuidar do quadril do idoso dentro de casa. É a segurança do idoso dentro de casa. Solange, mas dá um beijo especial pra Jaque e a Bia de Lorena, que estão ligadinhas aqui. E a pergunta da Juliana de Caraguá é interessante, Ju. Eu tava comentando agora com o pessoal lá da nossa redação sobre quadril largo, né? Geralmente, a pessoa fala assim, ah, a pessoa que é muito obesa na infância, na adolescência, acaba desenvolvendo mais o quadril. E juntar uma pergunta aqui, eu não sei se isso é mito ou verdade, acho que vai ser até rápido de responder. Mas a obesidade pode prejudicar o quadril também ou não, doutor? Sem dúvida nenhuma. Até pela parte mecânica, física, que é do peso, né? O excesso de peso que vai ter devido à obesidade. E também com outros fatores, que ela pode... O sedentarismo, a dificuldade de fazer uma atividade física. Isso tudo pode prejudicar o quadril, sim. Principalmente a longo prazo. E o doutor trouxe umas fotos bem legais, que vai ilustrar problemas aí no quadril. Presta atenção. E tem gente perguntando assim, se a fratura do quadril nos idosos pode levar à morte. Porque tem uma querida aqui, que mora em Lorena, que ela disse que a mãe dela tá com fratura, tá internada e ela tá bem preocupada com essa situação, porque já faz uma semana, viu, Luquinha? Pois é, e a Rúbia Duarte tá comentando aqui, só, que ela trabalha como motorista. E ela sente muita dor no quadril, do lado direito. Quer saber o que pode ser? Ela não é idosa. Então a gente vai ajudar você, de repente, também, que passa muito tempo sentado. O que você pode fazer de repente? O doutor vai dar umas dicas pra você não sentir essa dor, tá? Rapidinho, bora ficar por dentro das notícias da redação. Brasil acordou com essa notícia hoje. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato, determinou o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do mandato de deputado federal e também da presidência da Casa. A decisão de Teori é provisória. O oficial de justiça foi até a Casa Oficial do presidente da Câmara logo pela manhã para entregar aí a notificação para Cunha. O ministro Teori concedeu a liminar em ação pedida pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que argumentou que Cunha estava atrapalhando as investigações da Operação Lava Jato, na qual o deputado é réu numa ação e também investigado por vários procedimentos considerados ilegais. Vale lembrar que o próprio Janot pediu também para investigar o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff, também o ministro Cardoso, viu, Luquinha? Bom, Solange, não só aqui em São José, né? É verdade, infelizmente não sobra ninguém, né? Bom, hoje aqui não só em São José, mas em muitas cidades da nossa região amanhecer com muita neblina. Isso requer mais atenção nas estradas, que precisa ser redobrada mesmo. E quem tem informações das rodovias que cortam aqui na nossa região é o repórter Alexandre Soledade, da Band Vale FM. Boa tarde, Alexandre. A visibilidade agora é tranquila, aliás, está um sol bem bonito, né? Mas é preciso realmente a pessoa ter muito cuidado com essas neblinas, né, Alexandre? Ah, é verdade, Lucas. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos e para as amigas do Falando Nisso. É verdade, o cuidado com a neblina, principalmente de manhã, nessa época do ano, a partir do outono, do inverno, a situação fica bem mais complicada. Hoje pela manhã, quando a gente chegava a São José dos Campos, vindo lá de Taubaté, pela rodovia Presidente Dutro, uma forte neblina tomava conta de todo aquele baixadão ali que dá acesso à região do Jardim Paulista, dá acesso à Vila São Benedito, em São José dos Campos, para você, telespectador, que não é da nossa região, é um baixadão onde, logo na sequência, você já entra na cidade, no batalhão da Polícia Militar, e uma neblina muito forte tomava conta de toda aquela região da rodovia Presidente Dutro. O mesmo acontecia nos trechos de serra. Aí, mais cuidado ainda, o motorista deve ter muita cautela, andar com o farol ligado, aceso, para que não tenha nenhum tipo de problema com um veículo que vai à sua frente ou um outro veículo que venha no sentido contrário. No trecho de serra, então, das rodovias Tamoes, Oswaldo Cruz e Carvalho Pinto, é preciso um cuidado redobrado nesse período onde a neblina desce bastante forte durante a manhã, depois ela se dissipa, e esse sol, que você falou, maravilhoso, aparece durante todo o dia, trazendo calor para a nossa região. Neste momento, na rodovia Presidente Dutra, o motorista precisa ter cuidado aqui no trecho de São José dos Campos. No sentido Rio de Janeiro, entre os quilômetros 147 e 146, há problemas devido ao reflexo de um acidente entre dois carros e uma carreta. As faixas estão sendo liberadas neste momento, segundo informações da concessionária. Já no sentido Rio de Janeiro também, lá na chegada a Guarulhos, nós temos problemas na rodovia Presidente Dutra. E para quem está na Tamoes neste momento, atenção, porque obras são realizadas em toda a rodovia, interdições momentâneas são feitas também, por isso o motorista precisa ter atenção, cautela e reduzir a velocidade. Viu, Lucas? Obrigado, Alexandre. Quem quiser acompanhar o trabalho não só do Alexandre Solidade, mas também de outros excelentes repórteres e jornalistas, é só sintonizar a 102,9, Band Vale FM, que durante todo o dia, além de informação e música excelente, você fica por dentro das rodovias aqui da região. Solante. Muito legal, né? Neblina baixa, sol que racha, diz o invitado. E o processo de impeachment que pode levar ao afastamento provisório da presidente Dilma Rousseff, já na semana que vem, deu mais um passo. O relator deu parecer favorável. Com protestos contra o impeachment do lado de fora da Comissão Especial do Senado e com duas horas de atraso, o relator do caso, o senador Antônio Anastasia, do PSDB, leu as 126 páginas do relatório, em que vota a favor da abertura de um processo contra a presidente Dilma. Antes da apresentação, os senadores discutiram em relação a algumas atitudes do relator e a sessão, inclusive, precisou ser suspensa para que os parlamentares ficassem mais calmos. Na avaliação de Anastasia, a presidente utilizou instrumentos orçamentários de forma irresponsável. Existem indícios suficientes de autoria dos crimes de responsabilidade fiscal e a denúncia atende a todos os requisitos exigidos pela lei para que a petista responda ao processo. Pois é, e não é só esse não. O Tribunal Superior Eleitoral acabou de rejeitar os recursos da presidente Dilma e do Temer e vai usar as provas da Lava Jato no processo que corre também no Tribunal Superior Eleitoral. Só, olha, notícia não muito legal para você que gosta de frio, porque está esquentando. É o que a gente vê aqui na previsão do tempo e vai ser assim até o fim de semana. A máxima que a gente chega a ver aqui em Campos do Jordão e Monteiro Lobato é de 21 graus, sem chuva alguma. Descendo a Serra Vale, a gente vê a máxima de 28 em Piquete, 26 graus em São José dos Campos e São Luís do Paraitinga, sem chuva também. Litoral Norte, a máxima de 27 em Ubatuba e também em Iliabela, sem previsão alguma de chuva e assim segue a semana. Guaratinguetá, a máxima de 28, esquenta mais, a máxima chega a 29 graus e sem chuva alguma, então, pelo menos até o começo da semana que vem. E no desespero, gente, põe desespero nisso para o homem fazer isso mesmo, né? Essa mãe jogou os três filhos da janela por causa de um incêndio. A gente explica para você, não sai daí não. E hoje, também, aqui no nosso programa, é dia para você acompanhar mais um caso no Você Quer Justiça. No Você Quer Justiça de hoje, nós iremos ver o caso da Dona Judite, que comprou um sofá, ficou cinco meses sem esse produto e isso você verá já, já, aqui no Falando Nisso.